Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, eu tô de meiota. Galera, eu andei uma vez no XT mano e eu achei muito da hora. Hoje eu vou dar um rolê nessa. Essa aqui é uma branca mano. Coisa mais linda mano, essa cor branca na XT, tá ligado? Ela só é um pouco alta pra mim né mano? Porque eu sou pequenininho, vocês tá ligado que eu sou baixinho né mano? Então vamos subir aqui nessa mó toca e vamos dar um rolê louco. Aí que bagulho é alto mano, nossa senhora, o bagulho é muito alto. Tô de pontinha de pé mano e eu sou baixinho, tá ligado? Painel dela, ligou, play, play do trator moleque. Tá chegando agora, se inscreve no canal que você vai me ajudar muito, beleza? Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever. Sininho de notificações também, sempre lembra de estar ativando mano, porque senão o YouTube não manda o vídeo pra vocês. Ó, moleque! Essa aqui parece que tá mais forte do que a outra que eu andei tio. Vamos ver nossa câmera o jeito que tá. Tá filé, daquele jeito a câmera. Essa aqui tá mais forte do que a que eu andei mano. Essa aqui tá tratorzão mesmo hein. Branca, coisa mais linda. Cor branca é foda né mano? Cor branca é filé. Os caras que acompanham o canal e se vê, se conhecem não é até de meioto mano. Amo esses caras mano, ô moleca da foda, da porra. A frente já saiu no grau aqui no bagulho. Até assisti a brisa no bagulho mano. Pior que essa motoca é bonita mano, tá ligado? Ela chama atenção porque ela é muito bonita. Acho que o dono dessa moto aqui tem um canal também mano. Vou ver depois se eu vejo lá com ele. Vou colocar na descrição aí quem quiser dar um rolê de meioto. XT galera, ela é parecida com a XJ, sabia? Em muitas coisas. Tipo assim ó, vou mostrar aqui pra vocês o que é parecido. Tá vendo esse coisinha aqui ó, é igualzinho da XJ. É igualzinho da XJ. Ó, esse aqui também é igualzinho da XJ, da minha moto é desse jeito. Tá ligado? A chave é igual também. É codificada igualzinho. Aqui eu tenho que tomar cuidado, eu não posso dar grau aqui mano. Porque aqui é cheio de polícia e CMTU, tá ligado? Então se a gente dar um grau que a gente vai arrumar é multa pro dono da moto. Aqui onde você menos espera tem alguém, tá ligado? É igual em Sampa. Ó, moleque do céu. O bagulho, o bagulho é forte mano. Essa aqui ela tá mais arisca do que a outra que eu andei, tá ligado? Mais novinha né mano? XTzão. Quer andar de meiota? Quem andar de meiota senta na minha moto. Tô falando pra vocês galera, que o bagulho é potente, você viu? Dando esticadinho o bagulho já sai levantando tio. Tem que tomar cuidado aqui. A moto não é nossa. A moto que não é minha galera, eu ando de boa. Dou umas esticadinhas, dou umas puxadinhas, mas é um maneiro. Porque não é minha. Eu não gosto que quando alguém pega a minha moto, o cara sai dando grau, sai cortando giro. Tá ligado? Isso aí só eu faço. Então por isso que quando eu pego a dos outros, eu também respeito né? É mais que digna do negócio. Meiota. Meiota. Quer andar de meiota. Ó o ronco. Você é louco tio. Ela ronca alto mano. Ela ronca alto mesmo. O bagulho aqui é... Ó o grau. Sai nem o grau, tá ligado? Você esticou o bagulho e ela sai empinando. Ela gosta de empinar. Essa aqui é a moto perfeita pro Renato. Que gosta de andar numa roda só, tá ligado? Renato ultimamente ele... Eu tava vendo se eu arrumava um bico pro Renato no... Na casa da escola de malabarismo, tá ligado? Que isso? Ando na roda. Ô Renato, você tem futuro aí, filho. Nessa parte mano. Você pode ser youtuber e malabarista de moto. O que você acha? Viu? O bagulho sobe tio. Você é louco? Ela não domina no grau não mano. Mas só dá umas puxadinhas. Ela sabe controlar a moto no acelerador e tal. É mais que suficiente. Pra mim não presta mano. Se eu manjasse mesmo, dar um grau louco. Eu ia fazer... Tá ligado? Eu ia ficar dando grau em todas as esquinas mano. Ia ficar pique o Davi Ribeiro. 26 da Norte, tá ligado? Para no Sinaldeiro. Faz um zerinho mano. Foda-se. Faz zerinho aí. Eu tô afim. Eu vou fazer um zerinho aqui mesmo. Né não? Só que ele faz de S1000 né. De S1000 um pouquinho mais rápido. Viu o jeito que sobe mano? Sobe fácil tio. Sobe fácil fácil. Matando a saudade da meota. É muito fácil empinar com ela mano. O cara que manja eu vou por aqui. Que melhor. Senão ela já vai pegar trânsito ali. Daí ela já vai ficar preso no trânsito de novo. Ó. Passa um trator. Você é louco cachoeira. Que bom que quebra-mola. Quebra-mola você vai passar de boinha no quebra-mola pra quê? Se o bagulho é um trator. Ó. Tô falando pra vocês mano. Que o bagulho aqui é potente parça. Vocês não tá acreditando né. Vocês acham que eu tô mentindo. Tô jogando conversa fora. O bagulho é potente. Ela levanta mesmo mano. Uhul. No acelerador cruzão. É louco o barulho dela. O barulho dela lembra muito. Da CB300. Só que mais forte. Tá ligado? Eu curtia muito o barulho da minha 300. Porque ele era estraladinho assim. Tipo da XT. Tá ligado? Que eu tive uma CB300 né. Ó. Que eu tive uma CB300 antes da XJ né rapaziada. Vocês tá ligado né. É. Rapaziada vira. Andou até de meiota. Você é louco mano. O bagulho sai empinando ali ó. No sinaleiro. Eu nem tchum mano. Nem tchum que tô empinando com o bagulho. Ele empina muito fácil mano. Ele é bom na cidade ó. Essas buraqueirinhas aqui ó. Não atrapalha mano. Você não sente nada. Nada de buraqueira. Tá ligado? O bagulho é chave. O bagulho levanta mesmo. Levanta voo fácil. XT660. 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 O bagulho é chaveirinha querida. Ainda você tá gravando o nosso lindo vídeo. Amo essa câmera. É galera. Amo não. É a Hero 4. Dá dor de cabeça. Tá ligado? Tô quase voltando pra 3 mano. Eu tinha uma 3 antes. Uma GoPro 3. Ela era linda mano. Ela era beautiful. Só que ela deu um BO aqui ó. O capacete caiu. E o microfone deu pau mano. Tá ligado? O microfone deu pau. E só que não foi só o microfone. Estragou onde pluga o microfone. Aí o que que aconteceu? Eu não consigo mais passar os vídeos pro computador. E também não consigo usar o microfone nela. Ela tem que mandar arrumar. Tá ligado? Mas eu sou preguiçoso. Tá vendo o grau? Só que tem que aprender a matar ela na embreagem né tio. Não né fica dando esse grau meu. Grau do mic. Tudo bugado. Agora é zica. Se eu tivesse dinheiro. Eu teria uma moto dessa. Mas a XJ. A XJ jamais. Jamais eu ia desfazer da XJ. Tá ligado? É um negócio que eu falo pra vocês. O Golzinho mano. Eu posso até vender ele. Falar pra você que eu não tô contente com o meu Gol. Mas a XJ ela pode explodir aquele motor. Aquela XJ não sai de casa. Pode explodir o motor. Eu faço ele. Não é a XJ né galera. A XJ é a XJ né mano. E a XJ nós é um só. Tá ligado? Mas tem um laço amoroso eu e ela. Meota. Meota chave. Forte mano. Esse aqui tá zica mano. É. Deixa eu devolver pro dono né mano. E agradecer ele. Mas vem aqui. Monstro. Deixa eu ir dar uma vez aqui. Porque senão eu fico pra trás. No pezinho. Não alcanço o pé no chão né mano. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. É. Nóis. Valeu. Fui. E aí 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 E aí